Música 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 O coração ficou, lembra-se de nós dois. 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 O nosso não tem uma preocupação, E por isso não sente o impacto É o que quede mais E tu corpo é serão tranquila Que não trago o contato Sempre que se odeie sonido E o que eu sou o quatro Importante, a vida, no pôs para ti E sempre que se odeie sonido E o que eu sou o quatro Importante, a vida O que eu posso alas Mas acelerando Vamos ser felizes, vamos ser felizes, felizes nos quatro Que agregamos o quarto, e se con o outro passa ser rato Vamos ser felizes, vamos ser felizes, felizes nos quatro Que hoje eu estou entrando e o fazemos o rato 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 Se comigo te quedas, ou com o outro te vas Não importa o caralho, porque sei que encontrarás Se comigo te quedas, ou com o outro te vas Não importa o caralho, porque sei que encontrarás E se con o outro passa ser rato Vamos ser felizes, vamos ser felizes nos quatro E o fazemos o rato E se con o outro passa ser rato Vamos ser felizes, vamos ser felizes nos quatro Que hoje eu estou entrando e o fazemos o rato 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Boa noite. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Boa noite. 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 Boa noite.